Como é que é pessoal? Trago-vos aqui hoje um videozinho diferente, um video diferente, não sabia, eu senti que tinha que gravar aqui qualquer coisa, não estava a saber bem o que em relação ao meu dia de aniversário. Eu podia simplesmente fazer o que costumo fazer todos os anos, que era depois de todas as mensagens eu não respondia a nada e no fim do dia, uma mensagem assim com um testamentozinho a agradecer a vocês todos pelo vosso carinho. Este ano decidi fazer uma coisa diferente, que exatamente aqui este videozinho para vocês, para vocês todos aqueles que me deixaram mensagens de parabéns, tanto no Facebook como quem me mandou mensagem para o meu telemóvel, quem me ligou, amigos, família, o pessoal todo, toda a gente, pessoal, um obrigado muito especial a todos por se terem lembrado, quanto muito pelo Facebook vos ter lembrado do meu aniversário, que eu não vos estou a julgar que a mim acontece-me exatamente o mesmo. E um obrigado a todos vocês pelas mensagens de apoio, de carinho e por se lembrarem que eu estou aqui deste lado. E outra coisa que eu gostava aqui de referir, que é uma pergunta que todos, todos, mas todos os anos me fazem, tudo bem que pode ser na brincadeira, mas todos os anos me fazem essa pergunta, Pedro, estamos tu hoje, este ano não faz anos? É a pergunta, pessoal, é a pergunta típica de quem faz anos a dia 29 de Fevereiro. Não há 29? Ah, estamos tu hoje não fazes anos, queres que eu te dê os parabéns, o que é dia 28? Comemoras a dia 28 ou comemoras a dia 1? Pessoal, todos, todos os anos, todos os anos esta pergunta é feita, todos, não há hipótese, à exceção dos anos bissextos em que há 29 de Fevereiro. Tirando esses anos, tirando o ano que há 29, todos os outros anos que só há 28, a pergunta é sempre a mesma. Tu comemoras a dia 28 ou comemoras a dia 1? E o que é certo é que eu recebo parabéns dia 28 e recebo, e dia 1 de Março ainda estou a receber parabéns. Eu queria-vos aqui só, é a minha lógica, é a minha teoria, queria-vos deixar aqui a minha teoria para quem faz anos dia 29, se calhar muitos vão concordar comigo, outros nem por isso. Os mais supersticiosos dão-me sempre os parabéns a dia 1 de Março. Porquê? Porque é lógico, dar os parabéns antes do tempo dizem que dá azar. Ok, concordo, concordo plenamente e tenho uma certa lógica, mas eu prefiro que me deem os parabéns a dia 28 de Fevereiro. E temos dois motivinhos para isso, dois motivos para isso. O primeiro motivo é que eu nasci em Fevereiro, não nasci em Março. Não tenho nada contra Março, nada rigorosamente nada contra Março, simplesmente eu nasci em Fevereiro e gosto mais que me deem os parabéns em Fevereiro. Mas Jimmy, não tenho em Fevereiro, mas não há 29. Pois não, não há 29. O ano em que eu nasci, o ano bissexto em que eu nasci, 1980, havia 29. Ora, 29 é o último dia de Fevereiro. Este ano não houve 29, 28 é o último dia de Fevereiro. Para mim, faz toda a lógica, são dois motivos fortes, que é o último dia do mês de Fevereiro e eu ter nascido em Fevereiro. Pessoal, é a minha maneira de ver. Como disse, se calhar muitos de vocês vão concordar comigo, outros nem por isso, mas não há stress nenhum. Não me importo de receber os parabéns durante dois dias, não há stress nenhum. Siga para mim, vamos embora. E pronto pessoal, era mais, era isso que eu queria, era isso que eu vos queria, era este videozinho aqui que eu queria deixar. É um videozinho simples, sem edições, sem nada. Ainda pensei a pôr aqui uma musiquinha, mas não vou pôr aqui musiquinha nenhuma, vai ficar mesmo assim no e-cru, exatamente como estou a gravar, é como vai ficar. E o quê? Mais nada, não é? E mais nada. Pessoal, olha, obrigado por tudo, obrigado pelas mensagens de apoio e, ah, outra coisa, se calhar muitos de vocês, pessoal, meus amigos do Facebook, não tanto do YouTube, temos aqui duas vertentes, o pessoal do YouTube se calhar, se calhar a maior parte mesmo não sabem que eu fiz anos, ou não sabem a minha data de aniversário. Os meus amigos do Facebook se calhar não sabem que eu tenho um canal no YouTube. Acredito que muitos de vocês não saibam. Alguns saibam, aqueles que estão mais atentos se calhar sabem, a maior parte se calhar não sabem. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo o linkzinho do meu canal, eu tenho um canal no YouTube, JimmyPT, com gameplays de jogos, quem quiser, quem gostar de ver jogos, eu faço jogos por episódios, ou seja, começo a jogar um jogo e faço, vou gravando episódios como se fosse uma série, quem gostar desse tipo de coisas, pode ir lá ao canal, subscrever e seguir-me por lá. Vai lá estar, além do jogo, vai lá estar a minha facecam, com as minhas reações que eu vou tendo durante o jogo. É pronto, pessoal, é isto, era só isto que eu queria, era só isto que eu queria, que eu queria, que eu vos queria dizer, não tenho aqui mais nada assim para dizer, até acho que estou aqui a ficar sem palavras. Pessoal, mais uma vez obrigado por todos vós terem lembrado do meu dia de aniversário e pelas mensagens, tanto por Facebook, como por mensagem para o telemóvel, como para quem me ligou a desejar os parabéns e pessoalmente também, que houve gente que me deu os parabéns pessoalmente e pessoal, obrigado a todos, ok? Fui! Música Música